Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com o vídeo da camisa masculina que eu prometi pra vocês e tá aqui. Estou aqui com o meu modelo pra vocês verem como que fica no corpo. Lembrando que tem molde disponível no site, tá? Esse tecido que eu usei é um tricoline que chegou pra mim lá da Rosa Tecidos e Aviamentos que veio na caixa dela, tá? Eu vou mostrar, então, pra vocês mais de perto agora a camisa. Então, eu vou mostrar agora mais de perto a camisa. Estamos aqui com duas participações especiais, né? Uma vocês já conhecem bastante, que é a Valentina. Vou mostrar a camisa mais de perto. Olha, então, ela tem o bolso, tá? A golinha. Ela é bem simples de fazer. Todo mundo vai conseguir. Na parte das costas, ela tem a pala e tem uma prega. Olha, então, aqui ela tem a prega, que isso daqui ajuda bastante, né? Na hora da pessoa se movimentar. E tem a pala nas costas, tá? Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem aprender a fazer essa camisa, é só ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal. Enfim, trouxe o projeto, então, que eu estava devendo pra vocês. Camisa masculina, né? O molde já está colocadinho aqui no meu tecido. No molde tá explicando quantas vezes você vai cortar, tá certo? O que tem margem de costura e afins, então, bora lá, que no molde tá tudo certinho e o molde tá disponível no blog, tá certo? Eu vou cortar aqui pra gente já começar a montar a nossa camisa masculina. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto